Bate forte o tambor 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 Saio um pouco de fora Vim para brincar É nessa dança que meu é balão Saio um pouco de fora Vim para brincar Bate forte o tambor 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 É nessa dança que meu é balão Saio um pouco de fora Vim para brincar É nessa dança que meu é balão Saio um pouco de fora Vim para brincar As barrigas de terras caídas, faz barrigo o nosso e o mar Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amado e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu oi balança e o palco de fora vem para brincar É nessa dança que meu oi balança e o palco de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tique-tique-tique-tique-tar É nessa dança que meu pai balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o palpão de fora vem para brincar Me gusta mi reggae Quando eu a vi, eu falei se essa mulher era para mim Perdóname, te lo tenía que decir Tá dura, 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 dura Que tá dura, mano arriba porque tu te ves bien Tá dura, mamacita, te fuiste de nivel Tá dura, mira como brilla tu piel, tá dura, dímenos, dímelo con el que é Tá dura, yo te doy un 20 de 10, tá dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie ponte pa' mi brazo de aire, este perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Así fue un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo a las esposas Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Tá dura, 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 que tá dura, mano arriba porque tu te ves bien Tá dura, mamacita, te fuiste de nivel Tá dura, mira como brilla tu piel, tá dura, dímenos, dímelo con el que é Tá dura, yo te doy un 20 de 10, tá dura, dura, dura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un ram, ram, ram Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, mamá, dale la envidia que se calle Saludos pa' la nena que va a realizar la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el auxinette cuando subes una foto Cuando yo la vi Díselo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tadura, mamacita, te fuiste de nivel Tadura, mira cómo brilla tu piel Tadura, dímelo, dímelo, coge bien Tadura, yo te doy un veinte de diez Tadura, tadura, tadura Tadura, tú tienes el ser, otra como tú mami no hay Venga, te dale, boom, 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 boom É na isso? Dance, a cruz na mãozinha E no final, a cama gotadinha Dance, a cruz na mãozinha E no final vai dar uma bondadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o programa que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o programa que a dança vai começar Dança, a coisa da música E no final vai dar uma bondadinha Dança, a coisa da música E no final vai dar uma bondadinha Pode pôr, não pode pôr, não pode pôr Ele fala em outro dia, ela só vai começar Pode pôr, não pode pôr, não pode pôr Prepare o programa que a dança vai começar Vocês entenderam? Aumenta esse Salvador É duro! Música Um pouquinho mais rápido o samba Um pouquinho mais rápido, rev 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 samba Samba De janeiro Samba De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Samba De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Samba De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro